Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Leandro que tá falando. Eu tô chegando aqui nessa fazenda aqui, que me ligaram lá, pra mim, falaram que meu avô tinha morrido e deixou essa fazenda aqui, ó, pra mim, de herança. Eu tô chegando aqui agora, eu não conheço a fazenda, vamos dar uma olhada lá. Pessoal, eu queria pedir pra vocês, assim, se vocês estiverem gostando desse vídeo, até esse momento, apesar de que iniciou agora, mas deixa seu like lá, vai lá, deixa seu like, se inscreva no canal, que o canal é novo, me ajuda bastante, compartilha com seus amigos, pra estar me ajudando aqui no canal. Eu tô querendo iniciar uma série aqui, ó, nesse mapa aqui, nesse jogo, e eu queria pedir pra vocês me ajudarem aí no apoio, compartilhar, deixe seu like, comente se estiver gostando, beleza? Beleza? Então, aqui, ó, eu passei aqui, aqui parece ser o silo, né? É, aqui é o silo, aqui tem essa colheitadeira aqui, ó, né? Essa colheitadeira aqui, velhinha, que ele deixou pra mim, esse tratorzinho, acho que é só esses dois maquinários, parece que ele tinha falado pra mim. Deixa eu dar uma olhada aqui, o que que tem mais pra cá, aqui? Ah, aqui, ó. Tem esse arado aqui, uma carretinha, uma grade, esse pulverizador aqui. Dois pulverizador? É, eu acho que esse pequenininho aqui vai pra fita. Então, tá, é... Eu acho que é só isso de maquinário que ele deixou pra mim, vamos ver o que que tem aqui pra cá, aqui. Ah, tá, tem essa lavoura aqui, ó, que ele deixou pra mim também. Essa lavoura aqui pertence a ele. Pertencia, né? Entendi. O que que eu posso tá fazendo aqui hoje? Que eu cheguei aqui, sou novo na fazenda, nem sei o que que é esse aqui, não sei se é mato, se é alguma plantação. Tô achando que esse aqui é uma plantação. Será que não deixou mais nada pra mim, não? É, não, só isso mesmo. Então, vou pegar esse tratorzinho aqui. E vou tá indo... Ah, tem a lavoura 10, a lavoura 10 também, ele deixou pra mim. Que era dele. Vamos dar uma olhada. O que que é isso aqui? Não sei. Não sei o que que é isso. Comenta aí, pessoal, o que que é isso aqui, ó. Que eu não sei. Vai ser algum... Sei lá, tipo de... De água pra algum animal, sei lá. Então, essa lavoura aqui, ele deixou pra mim também, pessoal. Essa lavoura aqui, eu acho que é de canola. Se eu não me engano. O que? Olha o que eu achei. Legal, cara. Legal, achei uma pepita de ouro. Bacana. São aqui, na verdade, são duas lavouras, né. Dividido só pra essa... Igual na minha cidade falava. Na minha cidade fala, né. Carreador. Tem um carreador aqui no meio, aqui, ó. Então, vamos lá dar início aos trabalhos na fazenda. Mais uma. Bacana. Legal. Vamos chegar lá na fazenda, lá, e... Ver o que tem pra gente fazer. Apesar de que... Agora não vai ter muita coisa, não, mas... É... Como que aqui não tá pronto pra colher ainda, E lá, eu acho que é outra cultura que tá plantada. Não vai ter nada pra gente tá fazendo agora. Vamos ver o que que tem pra cá aqui. Vamos conhecer a fazenda. Aqui, tem mais negócio daquilo lá, aqui, ó. Não sei. O que que tem pra cá aqui? Nada, uns portões velhos. Se a gente precisar de trocar uma porteira dessa aí, ó. A gente troca... Tô vendo se tem pepita de ouro, já. Aqui é o silo. Qualquer capacidade, isso aqui parece ser pequeno. Eu não sei se tem alguma coisa em silo, mas depois eu vou conferir, né, dando uma verificada ali. Pra ver se tem alguma coisa. Você deixou pra gente vender, porque a gente não tem dinheiro. A gente não tá tendo dinheiro nenhum. Né, 13 mil que ele deixou. Ah, legal. Aqui, ó. Acende as luzes. Bacana. Deixa eu apagar aqui, porque eu não sei como que vem a conta de energia aqui. Se vem muito caro. Aqui é pra tá enchendo os pulverizadores. Vamos dar uma olhada nos tratores, na máquina. Vou entrar pra ver como que é. Ah, esse tratorzinho aqui, ó. Massey Ferguson. 699. Essa plantadeira aqui. Vou entrar nele. Bacana. Volantinho personalizado, né. Isso, beleza. Vamos dar uma olhada aqui nessa maquinária aqui. Antiguinha, né. Não tem que ter. É, tem a capota, mas não é fechada. Você tem o ar-condicionado aqui, é natural. Ar-condicionado natural. Então é isso aí, galera. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Foi mais apresentando esse, esse, essa fazenda aqui que eu herdei. E deixe aí nos comentários, se vocês quiserem que eu traga uma série nesse mapa aqui. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, comentem lá, se estiver gostando do vídeo. Né, apesar de que esse é o primeiro vídeo que eu tô colocando no YouTube. Praticamente é o primeiro vídeo, porque hoje eu coloquei vídeos no YouTube. E tava sem som, só com o som do jogo. Então é isso aí, pessoal. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe. E, vamos lá. Peraí, deixa eu só me... Deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal, aqui. Deixa eu ver... Não. Ah, tá. Não, era isso que eu queria ver. Então é isso aí, pessoal. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Se vocês estiverem gostando, deixe seu like, compartilhe. E é isso aí, pessoal. Falou, até a próxima.